E aí, Didi de Orelha, bota pra fuder, porra! O baile aqui dá bem até o bicho As ilhas tá no faro, dois amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo quer, vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tu sabe por quê? A novinha aqui do complexo, a novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique J.W.M. manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu Então agora faz o que tu gosta Ajoelho chupa minha piroca J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu J.Nandinho manda pra tu O baile aqui dá bem até o bicho As ilhas dando o faro, dois amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamos embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamos o quê? Vamos arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olha desperta e no sigilo Olhe pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele, eu vou fuder Tu sabe por quê? A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique JWM manda pra tu JNandinho manda pra tu JN manda pra tu Assim mesmo, porra, peita Oito da hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta aqui, cachupa e rebola E se deixa que é 24 horas Abra as pernas vai tomar piroca Devagarinho vai tudo lá dentro Botando com jeitinho cê perder tempo Então agora faz o que tu gosta A joelho chupa minha piroca E aí de de orelha Bota pra fuzir, porra